Franciane, como é que está o funcionamento do TFD aqui na cidade de Bacabal com essa pandemia? Bom dia, Railina. O TFD voltou, eu quero informar a sociedade, o TFD voltou a funcionar parcialmente por diretriz do TFD estadual, sem aglomerações, alguns procedimentos já foram liberados. No entanto, houve um pedido para a sociedade, para os pacientes do TFD que têm contato, que têm registro no TFD, no sistema do TFD que se dirige até o local sem aglomerações, com calma, para vir atualizar os seus contatos. Porque hoje o TFD está com uma demanda de 28 cirurgias oftalmológicas que foram marcadas, que estavam já aguardando e foi paralisada durante a pandemia. Então a gente já retornou ao trabalho e hoje eu estou com 28 cirurgias marcadas para que sejam feitas em São Luís. E essas cirurgias são a partir do dia 24 e a gente não conseguiu ainda contato com alguns pacientes para que venham buscar suas autorizações e serem encaminhadas a São Luís para fazer a cirurgia. E na parte cardícola, já tem quantas cirurgias marcadas já? A Lima, nós temos, Bacabal, tem uma demanda muito grande de pacientes cardíacos, a maior parte são pacientes idosos. E hoje a gente tem aqui 16 procedimentos cardíacos marcados entre cirurgias, cateterismo, angioplastias. E a gente pede aos pacientes cardíacos que não se dirijam até o TFD, mas sim mandem os seus responsáveis para que venham, porque foram liberadas 16 cirurgias cardíacas e essas cirurgias a gente precisa orientar o paciente para que maneira ele seja encaminhado a São Luís. Então eu peço que quem deu entrada ou no setor de cardiologia do TFD ou oftalmologia, que peçam que algum acompanhante, algum parente venham até o setor pegar informações, atualizar dados e pegar provavelmente as que já estão marcadas para que sejam feitas ainda nesse mês. Mas eu já adianto novamente, eu repito, os pacientes não precisam vir, somente acompanhantes. E sem aglomerações, que a gente está atendendo parcialmente por conta da pandemia ainda, do alto índice de contaminação. Então a gente pede que as pessoas entrem em contato, até mesmo pelo meu número, pelo número do TFD, que é 81448715, entre em contato para pegar mais informações. A gente trabalha sobre a diretriz não só do estado, como aqui do município, do secretário de saúde, James. Então a gente não parou o TFD, ele simplesmente ficou trabalhando em termos de urgência e emergência para pacientes mais graves, por conta da pandemia. E nós sabemos que o mal da sociedade em termos de saúde não é só o coronavírus. Nós temos o Covid-19, nós temos também os demais pacientes eletivos. E a gente está retomando gradativamente, aos poucos, conforme a liberação do secretário municipal de saúde. A gente está aguardando os pacientes, e eu ainda, eu friso, vamos ter paciência. Se a gente está voltando aos poucos, porque a gente não cumpriu ordem principalmente municipal, mas também estadual. Então a gente tem que acompanhar as diretrizes dos órgãos superiores. E eu peço mais uma vez, se quem puder entrar em contato, mas não dirige os seus pacientes até a secretaria, mas sim os acompanhantes e os responsáveis pelos mesmos. A cirurgia, a partir de quando? A partir do dia 24, agora, a gente já, hoje já teve uma demanda de seis pacientes de cirurgia oftalmológica que foram localizados e já foram para São Luís. E essa outra demanda vai ser a partir do dia 24. E como é que tem sido o apoio do prefeito Edivan? É completo. O apoio do prefeito Edivan em termos do suporte ao TFD, ao trabalho do acompanhamento a todos esses pacientes, sabemos que a demanda é grande, mas ele tem feito, tem dado todo o suporte. E hoje o TFD vem sendo, de Bacabal, vem sendo destaque a nível do Estado, por conta da grande demanda de consultas eletivas, de cirurgias, cadeiras de rodas. Nós sabemos que Bacabal hoje oferece prótes, oferece aparelhos auditivos. E nós temos hoje pacientes que são encaminhados pelo TFD para São Paulo, para fazer tratamento do maxil bucal. Então, hoje o TFD, ele tem uma estrutura por parte do prefeito Edivan, porque tem dado esse suporte.